Com o objetivo de combater o tráfico de drogas, apreender veículos roubados, a Polícia Militar realiza periodicamente rondas pelos bairros da cidade. Com um grande número de armas apreendidas e aumento no número de acidentes de trânsito, a PM vai intensificar as realizações de blitz pela cidade. O intuito é de dar segurança à população, deixando o trânsito cada vez mais seguro. Verdade, a nossa preocupação é salvar vidas no trânsito, salvar vidas no seio da sociedade e salvar vidas com a missão de proteger e servir. Então, apesar de nós termos campanhas do Maio Amarelo e também no mês de setembro, em aniversário do Código de Trânsito, em relação à Semana do Trânsito, nós realizamos aquilo que entendemos como operação de equilíbrio do trânsito nos 365 dias, porque entendemos que existem os acidentes de trânsito com danos materiais e com vítimas fatais. Hoje nós estamos dando continuidade à operação Fecha Quartel, onde nós estamos utilizando policiais do serviço administrativo, como também alguns componentes da Rádio Patrulha. Essa operação visa trazer mais tranquilidade na parte do trânsito, como também coibir alguns atos por parte de criminosos. Ela vai continuar essa operação não só no período da manhã, como também vamos desenvolver no período da tarde, no período noturno e principalmente nos finais de semana. Além de a gente estar observando na fiscalização a parte documental, tanto do condutor como também do veículo, nós também visamos verificar como está a situação do veículo e também fazer as nossas abordagens para evitar que pessoas possam estar transitando, utilizando tanto armas de fogo como armas brancas.